Deca, eu não quero voltar pra Valadares, eu quero cantar. Mas, Bete, você cantava tudo sábado no Bar do Tonho, era a sensação da cidade. Sensação de Valadares? Não adianta, vocês não vão entender nunca. Oi, eu esqueço tudo, Bete. Esquece o quê? Você não é exatamente o modelo de noiva ideal. Noiva? Que noiva, Deca? Quem foi que disse que eu quero ser sua noiva? Mas a gente se ama, né, Bete? São três anos de namoro. Tá, também gosto muito de você. Agora casar? Tá, tudo bem. A gente volta, dá um tempo. Espera as coisas se ajeitarem. Deca, nosso tempo acabou. Ficou lá em Valadares. Não dá mais.